É hora da gente trazer as informações agora do setor policial. O Alfredo Neto chega trazendo detalhes pra gente de um incêndio, gente, porque na noite de ontem o Corpo de Bombeiros de Três Lagoas foi acionado, foi chamado para atender uma ocorrência de incêndio de grandes proporções em uma residência no centro da cidade. O repórter Alfredo Neto, inclusive, está no local e tem as informações pra gente ao vivo agora a respeito deste incêndio. Oi, Alfredo, bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana, bom dia, Beto. Uma ótima manhã a todos que nos acompanham. Infelizmente, Ana, mais um registro de residência destruída por incêndio. Infelizmente, dessa vez aqui na rua João Carrato, na área central de Três Lagoas, aonde esse incêndio de grandes proporções destruiu o imóvel dessa família. O imóvel, Ana, eu vou virar a câmera aqui pra quem está nos acompanhando para poder mostrar lá dentro como ficou uma residência que já tem aí suas décadas de história. Uma residência na qual as paredes ainda são aquelas de tijolinho, aquelas paredes centenárias, telhado era de madeira, com forro, infelizmente propício para alastrar as chamas rapidamente. O corpo de bombeiro chegou a ser chamado, Ana, enviou toda a equipe que estava de plantão ontem, mas, infelizmente, nada pôde ser feito a não ser apenas fazer o rescaldo, porque as chamas, além de violentas, rapidamente consumiu o telhado e todos os objetos que haviam dentro da residência, destruindo esse imóvel. Infelizmente, um grande prejuízo para a idosa que morava no local, Ana. De acordo com as informações, ela estava na igreja na hora do ocorrido e acredita-se que uma pane elétrica, um curto-circuito tenha sido causador desse incêndio que resultou nesse grande desastre para essa família que foi perdendo esse bem. Infelizmente, a gente sempre fala que, felizmente, a vida foi preservada, mas a gente sabe, Ana, que fogo como esses aí, infelizmente, estão propícios a acontecer praticamente que, quase que mensalmente, já que 3 de agosto tem muitos imóveis, Ana, ainda com estrutura, estruturas antigas, com fiações elétricas feitas por profissionais que não tinham muito a sabedoria, a arte de conhecer como funciona o sistema elétrico. Infelizmente, quando a gente tem esses picos de calor, a qual essas borrachas que revestem esse material metálico que conduz a energia, acaba aquecendo e ficando mais flexível, colocando ainda mais em risco a chance de um curto-circuito. Ou quando é o frio extremo, que a parte metálica acaba se enrijecendo, se encolhendo e acaba ali rompendo com essa cobertura isolante, acaba também causando incêndios. A gente vê esses casos sempre acontecerem. Infelizmente, tivemos esse fato aqui na área central, felizmente não teve feridos e ficou aí para a proprietária desse imóvel, Ana, a dor ao chegar em casa e ver o corpo de bombeiros com todas as viaturas aqui na frente, tentando salvar alguma coisa desse imóvel que, infelizmente, foi totalmente consumido pelas chamas. Nossa, que tristeza, né, Alfredo? Mas graças a Deus ela está viva, está bem, né? Ninguém se feriu neste incêndio. Alfredo, e esta residência fica ao lado, né? É de uma frutaria tradicional aqui de Três Lagos e também ao lado de um escritório de advocacia conceituado. Esses outros imóveis não foram afetados pelo incêndio? Não, Ana, felizmente não. Pelo que a gente pode ver, apesar da caloria que repassa para a parede lateral, a estrutura dessas residências que são novas desse comércio, entre a frutaria e essa residência, há uma outra residência, a qual a parede é uma parede um pouco mais reforçada por se tratar de um sobrado, então evitou que o imóvel lateral fosse colocado em perigo. O escritório também passou ileso, porque o que separa a residência onde o fogo estava com esse escritório, Ana, há um corredor e um muro que protege ainda o imóvel lateral. O que chama a atenção, Ana, é que durante esse momento de incêndio que esteve acontecendo à noite aqui, muitas pessoas acabaram passando pela rua, filmando de longe e jogando nas redes sociais como se fosse na frutaria, o que causou uma certa confusão nas pessoas que acreditavam que a frutaria estava sendo queimada. Assim que o corpo de bombeiros chegou no local, percebeu que o incêndio se tratava em uma residência e daqui a pouco, se o Beto puder chamar o insert só para me posicionar a câmera aqui, porque o que chama a atenção, Ana, o incêndio foi nessa residência e é 50 metros. A 50 metros a gente tem um hidrante e a gente viu a dificuldade do corpo de bombeiros por ter que reabastecer frequentemente os caminhões devido o incêndio ser um incêndio de grandes proporções e esse incêndio demandar aí uma certa quantidade de água nesse incêndio, Ana. A gente vê lá na esquina, no canteiro central da Avenida Capitão Olinto Mancini, lá tem um hidrante, hidrante esse aí que poderia estar auxiliando. Estou tentando conversar com o Cândido para ver se esse hidrante estava funcionando, se ele foi utilizado, se ele deu apoio para a guarnição do corpo de bombeiros, mas pelos sinais que tem no solo ali, em volta parece que ele não foi utilizado. Não sabemos se ele está funcionando ou não. Vamos fazer esse levantamento para saber se ele está em pleno funcionamento, se ele está precisando de revisão, como estão as condições desse hidrante a 50 metros desse incêndio que destruiu essa residência, Ana. Pois é, Alfredo, eu até gostaria que você pudesse, Alfredo, mostrasse para a gente mais abertamente, para quem não conhece o local, para quem está acompanhando pela TVC e pelas redes sociais, para que pudesse entender um pouco melhor do local em que nós estamos falando, até porque essa frutaria Miyazaki, a frutaria antiga, tradicional aqui da cidade, não foi na frutaria, a gente foi ao lado da frutaria Miyazaki, numa residência, conforme o Alfredo Neto disse, uma residência antiga, já o imóvel antigo, que fica ao lado dessa frutaria, ao lado também de um escritório de advocacia. Mas esses dois imóveis, tanto a frutaria quanto o escritório, não foram atingidos aí. Vamos mostrar as imagens, Beto? Olha aí, então não foram atingidos esses dois imóveis pelo incêndio, apenas a residência fica bem no meio, né, da frutaria e também deste escritório de advocacia. Ô, Alfredo, e está tudo destruído, o imóvel aí no local, não sobrou nada, Alfredo Neto? Ana, infelizmente, não sobrou nada da residência, as paredes estão de pé, mas por se tratar de uma residência antiga, a qual as paredes são de tijolos, aqueles tijolinhos de, o pessoal chama de pó de mico, são necessários aí um trabalho estrutural, como a residência que a gente, pelo pouco que conseguiu ver, aparenta não ter aquelas colunas de concreto, então vai ser necessário a demolição dessa residência, do que sobrou dessa residência, para não colocar em risco essa família, já que depois que se for tentada uma reforma, colocar o telhado ali com parte de madeira e as telhas, o peso pode fazer essas paredes ceder, como algumas rachaduras apareceram por conta do calor. O calor excessivo, Ana, do incêndio faz com que as paredes dilatem e isso cause aí um risco estrutural. As paredes se manteram em pé. O telhado foi abaixo. A gente vê que todo o corredor, inclusive o resto da residência, tudo do telhado foi abaixo e as paredes apresentam algumas rachaduras por conta dessa dilatação pelo excesso do calor. Infelizmente, uma residência como essa vai ter que ser necessário um trabalho de engenharia para fazer uma análise, caso ela tenha condições de receber telhados novos e assim ser reformada a parte de reboco para que a família volte a habitar. É um benefício a mais para a família, vai um gasto a menos. Mas infelizmente em situações como essa, Ana, é só a demolição e a construção de uma residência nova com alicerces novos e também com colunas para poder aguentar o peso de um telhado novo, que seja de laje ou não, por conta desse fato. O calor acaba dilatando as paredes e essa dilatação, quando acaba recebendo um telhado novo, essa estrutura acaba não aguentando e cedendo, se não de imediato, com o tempo, acaba cedendo, Ana.